Música Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus favoritos do mês de julho Bom, vou começar com maquiagem, que é o que eu peguei aqui Gente, uma coisa que eu tenho usado muito esse mês foi esse delineador em gel da Maybelline Que é o Maybelline Eye Studio Eu mais recentemente tenho feito muito esse delineado mais gatinho, sabe? Mais puxadinho E eu vi que muita gente comentou falando sobre isso Eu adoro esse delineador mais gatinho, só que eu nunca faço porque eu tenho muita dificuldade, assim Muita Tenho problemas, nunca dá certo Então eu vou contar pra vocês como eu tenho conseguido fazer esse delineado puxadinho Eu aplico com esse pincelzinho da Sigma, que ele é bem fininho, assim Ele é o Eyeliner E11 E assim, por ele ser um pouco mais grosso, é mais fácil de mexer, sabe? Porque quando é líquido, uma pinceladinha que você dá pra fora, já borrou Esse não, esse é mais fácil E outra coisa, de vez em quando eu borro um pouco, até com o delineador em gel Só que é muito fácil de limpar Eu só pego um pouquinho de demaquilante, assim, já passo, assim, ele já saiu Ele fica bem, só que com o demaquilante ele sai fácil Então é perfeito Próximo item de maquiagem, que é sobre a base que eu uso Que é a Dream Liquid Muse Eu acho que já é meu terceiro frasco, assim Eu uso há muito tempo, desde que eu comecei a usar a base, assim Já foi essa que eu comecei a usar e foi a que eu gostei muito Só que ela ficou um pouco escura pra mim Eu acho que minha pele deu uma clareada E ela ficou muito escura pra mim E eu comecei a juntar com uma da Monize Que é essa Cover Girl Outlast Stay Fabulous E essas duas juntas ficou muito bom Porque essa aqui, ela é uma base um pouco mais seca, assim Ela fixa bem na pele e não... Mas ao mesmo tempo não fica aquela coisa craquelada E quando junta com essa aqui, eu acho que fica ideal Porque essa é um pouco mais molhadinha, assim E não sei, juntas, ficou ótimo E as duas são bases muito baratas São bases de farmácia Custa tipo 7 dólares As duas eu acho que é mais ou menos isso É muito barato E a qualidade é excelente Mudando um pouco, eu escolhi uma carteira pra mostrar pra vocês Mas a maioria das minhas bolsas são pequenininhas São aquelas de lado Só que a maioria dessas bolsas não cabem aquela carteira mais retangular Que é a maioria dos modelos que vende E aí por isso eu comprei essa daqui, da Kate Spade Que ela é muito boa Porque ela cabe certinho nas minhas bolsas Eu comprei essa nos Estados Unidos já há um tempo Mas agora que eu tenho começado a usar mais ela E eu tô amando Porque assim, antes eu deixava meu dinheiro solto naquela bolsa Sabe, eu usava tipo a bolsa como uma carteira, assim Então por fora ela é preta Dentro ela tem esse detalhe meio beige assim E rosa aqui também, é muito bonita Aí ela tem dois lugares pra você guardar cartão de crédito E depois tem dois compartimentos E o que separa esses dois compartimentos é um zíperzinho Pra você guardar moeda E aqui atrás também tem um lugar pra você colocar um cartão É sempre que eu mostro bolsa, essas coisas, vocês me perguntam o preço Eu acho que foi em torno de uns 70 dólares Algo assim, não sei Mas eu amo essa bolsinha Agora vamos para uma comida, não é mesmo? Por que não? Só louca de ficar procurando snackzinhos E querendo descobrir coisas novas Eu tenho muita vontade, na verdade, de gravar um vídeo Só mostrando, assim, snackzinhos e lanchinhos Que eu gosto de comprar no mercado mesmo, assim Não sei, se vocês quiserem, comentem abaixo Posso fazer um favorito de comidinhas saudáveis, algo assim Mas vou mostrar uma delas Que é esse da Noni, da Lack Free Bom, o que eu peguei hoje é o de cranberry Que é o que eu tô mais gostando E é uma delícia, gente É muito bom esse da Noni Pra vocês aí que são que nem eu Que olha calorias e tudo mais Tem 50 calorias E zero gordura 4,5 gramas de proteína Meu nutricionista super indica isso daqui Outro produto que eu escolhi pra mostrar pra vocês hoje É um esmalte Mesmo minhas unhas estando, né, sem pintar Peinhas, mas tudo bem A gente releva O que que eu fiz? Recapitulando É, esse esmalte eu usei quase de um mês inteiro Porque ele durou praticamente um mês inteiro Sério Nunca usei um esmalte que fixou por tanto tempo Agora eu tô numa vibe mais cores clarinhas E eu amei esse daqui Que é Lágrimas de Vênus Ele é como se fosse um nude puxado pro coxinho Rosinha, assim Muito bonitinho, delicado Eu achei que ficou lindo na unha Depois, outra coisa que eu resolvi mostrar pra vocês hoje Que eu uso muito E eu já cheguei a mostrar em vários meus vídeos E tem sempre alguém que pergunta É a minha caixinha da Bosse E eu uso demais essa caixinha Eu acho que a Bosse é uma das melhores marcas de som, assim E assim, eu uso no banho Eu uso quando eu tô fazendo minha maquiagem Muito O modelo é a Soundlink Mini Bom, então vocês estão procurando alguma caixinha Que tem um som muito bom Que vai durar Que seja portátil Eu super indico essa daqui Depois, outra coisa que eu também usei muito esse mês Assim, tipo, todos os dias Esse tênizinho Que eu recebi vários e-mails, na verdade De meninas perguntando de onde era esse tênis Eu achei na Zara E quando eu vi ele na Zara Eu fiquei bem segura de comprar Porque todos os sapatos que eu compro na Zara Machucam o meu pé, assim São muito duros Só que eu achei ele tão fofo Eu experimentei ele na loja E falei, ah, vou tentar E eu usei, assim Eu achei que ele é até bem confortável Eu gosto dele Porque ele fica super delicadinho no meu pé Meu pé é bem pequeno Fiquei bem feliz com a minha compra E agora, pra finalizar o vídeo Eu queria falar as minhas músicas preferidas do mês Então, a primeira é I Lied do Fifth Harmony Bom, e a outra música que eu gostei bastante também É a Cold Water, do Justin Bieber Que também lançou esse mês Bom, pessoal Então, esses foram os favoritos do mês Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir Se é novo no canal, se inscrevam aqui embaixo E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais Então é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau